Olá, começa aqui o Religar e Conhecimento e Religião. Os estudos sobre religião no Brasil estão contribuindo para novas leituras do campo religioso brasileiro. Quais têm sido as principais transformações neste cenário? Eu recebo o Emerson Sena da Silveira para falar sobre um dos aspectos dessa realidade em transformação. Seja bem-vindo, Emerson. Obrigado, Flávio. Acompanhe as notícias do Religar pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br barra Religar. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religar e Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. E nesta semana você que assiste o Religar pode participar do sorteio de uma obra do nosso convidado. Você pode escrever para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare.tvhorizonte.com.br para participar do sorteio desta obra cedida pelo nosso convidado, Espiritualidade Sagrado no Mundo Cibernético. Emerson, obrigado pelo presente aos nossos telespectadores. Eu gostaria de começar falando, não desse livro que você nos deixou, depois nós vamos falar sobre ele, mas sobre novas leituras do campo religioso brasileiro. O desenvolvimento das ciências da religião tem produzido, tem favorecido novas leituras do campo religioso brasileiro. Eu gostaria de saber de você o que está acontecendo neste cenário e o que esta obra trabalha. Muito obrigado, Flávio, pela oportunidade de estar aqui com vocês e com os telespectadores. O livro, ele foi feito por mim e pelo professor Flávio Sofias, na Universidade Federal de Goiás, no sentido de perceber novos olhares e abordagens sobre os fenômenos que já existem há muito tempo no campo religioso brasileiro. Por exemplo, o catolicismo, que tipo de catolicismo temos no campo, quais as transformações que o catolicismo tem sofrido. No livro também há abordagens sobre, por exemplo, a comunidade muçulmana, que tem tido destaque hoje, os evangélicos, que não podiam deixar de faltar, e sobre essa vertente carismática, os padres cantores. Há um artigo aqui belíssimo da Eliane Oliveira sobre a Canção Nova, a semântica da Canção Nova, que ela introduziu mudanças importantes na concepção do que é ser católico em conexão com outras transformações do campo religioso brasileiro. Então, são vários especialistas, antropólogos, historiadores, sociólogos e cientistas da religião, no meu caso, por exemplo. Você é professor de um programa de ciência da religião numa universidade estatal, primeiro departamento de ciência da religião no Brasil, fundado no final da década de 60. Como que desse lugar você avalia os estudos sobre religião no Brasil? Olha, a história é muito interessante, Flávio. Recentemente contada pelo professor Faustino, ele foi o primeiro aluno desse curso de graduação. Ele foi criado junto ao departamento de filosofia, na época, pelo padre James Nuck, um famoso teólogo da moral. Ele veio com a ideia, a universidade aceitou, mas o curso chamava-se Ciências das Religiões, no plural. Isso é interessante. E ele sofreu duas grandes resistências, que ainda é algo presente na ciência da religião, mas de uma outra maneira. A primeira resistência foi interna. Havia setores na universidade que não aceitavam, tinham resistência aos estudos de religião. Então, eles entendiam os estudos de religião como uma espécie de apologia catequética. E não é, absolutamente. Esses setores foram capitaneados pelo direito. E um setor externo, que era a própria igreja católica de hoje de fora, que num primeiro momento aceitou, mas depois ela recuou. O curso não teve continuidade, infelizmente, mas o departamento ficou e oferecia disciplinas e, posteriormente, foi chamado Ciência da Religião. E isso acompanha o processo de ascensão da área, Ciência da Religião, que é uma área que está em consolidação. Não está consolidada, ainda há muitos debates. E eu assinalo duas grandes vertentes nesse debate. Uma vertente que vê a Ciência da Religião como uma espécie de área de estudos, com subdisciplinas, e uma vertente mais orgânica, que vê a Ciência da Religião como um novo olhar, uma nova postura, com contribuições metodológicas várias da história, da filosofia. Algumas críticas a ambas existem. Eu concordo com uma crítica feita à abordagem subdisciplinar, porque parece encerrar os estudos em disciplinas específicas. Por exemplo, Sociologia da Religião, uma subdisciplina das Ciências Empíricas da Religião, é a do autor Klaus Hock, aquele livro, Introdução à Ciência da Religião. Sim, da Loyola. Exatamente. E tem uma outra perspectiva do Greshat, que propõe uma visão mais orgânica, mais de conjunto total. É o desafio hoje, de fato, como caminhar para um estudo mais integrado, de totalidade do filósofo religioso, que não perca a contribuição das outras disciplinas, mas também não encerre-se em subdisciplinas específicas, que é um risco que a área corre. Agora, voltando para o tema da nossa conversa aqui, o campo religioso brasileiro em transformação. O que é que você identifica como de mais impactante? O que é que tem mais transformado no campo religioso brasileiro? Uma pergunta interessante, porque, de fato, há muitas transformações, mas eu diria, dentre as várias, eu assinalaria a ascensão do neopentecostalismo e toda a movimentação em torno do catolicismo. Essas duas transformações no campo católico e no campo evangélico. Eu assinalaria isso. E uma terceira, que é a redução das religiões afro, da filiação às religiões afro, especialmente umbanda, assinalada no último censo do IBGE. Falando sobre um desses aspectos, o catolicismo, como é que você compreende uma leitura de perfil sociológico que identifica um catolicismo tradicional, um catolicismo carismático, um catolicismo mais engajado em lutas sociais? O que dizer desta realidade o catolicismo? Essa foi uma divisão clássica que acompanha a Igreja Católica no Brasil na primeira metade do século até agora. De fato, são três grandes vertentes que interagem entre si, de uma forma, ou resistindo umas às outras, ou procurando um certo diálogo. Por exemplo, recentemente, a vertente carismática começou a se aproximar da vertente conservadora em relação a temas morais, a questão do aborto, da união civil homossexual. Então, houve uma certa aproximação entre essas duas vertentes em termos de liderança. O catolicismo da libertação sofreu muitas transformações. Eu assinalo um pouco a abertura mística. A parcela da Terra, por exemplo, todo o debate sobre a ecologia, e a mística da Terra acabou sendo absorvida pelo catolicismo da libertação. Embora, em termos numéricos, o catolicismo está sofrendo um declínio constante. Ora, esse declínio pode ser entendido como uma espécie de perda do monopólio religioso, por um lado, mas, ao mesmo tempo, a oportunidade para a visibilização dessas tendências internas, que dialogam entre si, com tensões, há tensões entre elas, mas é uma diversidade muito grande de tendências que começam, por exemplo, a configurar uma nova estrutura. Os carismáticos mudaram muito de configuração, por exemplo. Quais foram as grandes mudanças nesse segmento carismático? Por exemplo, a força das comunidades de vida e aliança, que são comunidades nas quais os leigos ou sacerdotes se dedicam integralmente ou parcialmente, dedicando-se a atividades de evangelização. A Canção Nova, por exemplo, é um paradigma nessa área, mas tem a comunidade de xalom, calcula-se hoje em torno de 300 comunidades carismáticas no Brasil, algumas com um crescimento impressionante. Eu acompanhei uma em Juiz de Fora, chamada Comunidade Resgate. Hoje ela consegue reunir em uma missa 3 mil pessoas, numa chácara que eles têm em Juiz de Fora. Então, a ênfase nessas comunidades é uma transformação do catolicismo carismático e também o surgimento dos padres cantores. O padre Marcelo Rossi, que veio, é oriundo da renovação carismática, e outros padres que, na abertura iniciada pelo Marcelo Rossi, iniciaram aí a sua trajetória de ascensão. Hoje são vários, com o Facebook, no Twitter, têm utilizado muito os canais de comunicação. Você pesquisou também um fenômeno, acho que foi nomeado como juventude conservadora. O que é essa tendência? Há um movimento nessa direção, por parte da juventude? Sim, um movimento que eu pesquisei no Facebook e nas redes sociais. Ah, sim. Eu havia percebido o crescimento de perfis no Facebook e nas redes sociais de comunidades que usavam essa ideia de tradicionalidade, a missa em latim, como um dos elementos visuais mais importantes e mais impactantes. É um tipo de um eixo de identidade, a defesa da missa em latim, por exemplo. Então, pesquisando esses grupos, eu percebi que era formado por uma juventude que era católica, mas depois perdeu um pouco a referência católica e buscou, de novo, essa referência naquilo que é chamado elementos da tradição. Ou uma certa leitura da tradição, que é uma leitura que começa com o Conselho de Trento, toda uma liturgia, toda uma postura pastoral e teológica com as quais esses jovens se identificam e fazem questão de dizer eu sou conservador, eu sou tradicionalista. O que é interessante, porque a juventude está associada, em geral, a contestações, a experimentações, mas é uma experimentação conservadora, se eu pudesse dizer, eu diria uma experimentação conservadora. Nós estamos conversando hoje com Emerson Senna da Silveira sobre o campo religioso brasileiro em transformação. Nós vamos fazer um breve intervalo na nossa conversa, mas nós voltamos já.